Você conhece o aplicativo Pardal? A ferramenta está disponível nas lojas virtuais da Apple e do Google Play para ajudar o cidadão brasileiro a ser fiscal da eleição. O eleitor que souber de alguma infração cometida por um ou mais candidatos durante a campanha eleitoral pode fazer a denúncia pelo aplicativo. É só baixar e fazer o relato para a justiça eleitoral. O Pardal pode ser usado para noticiar vários tipos de infrações, como irregularidades na propaganda eleitoral, compra de votos e uso da máquina pública, por exemplo. Além do aplicativo móvel, o Pardal tem uma interface web disponibilizada nos sites dos tribunais regionais eleitorais para envio e acompanhamento das notícias de irregularidades. Nas eleições de 2016, a ferramenta já estava à disposição dos eleitores, mas agora foi aperfeiçoada. Passou a permitir também o registro de denúncias contra partidos e coligações e facilitou o trabalho de apuração dos registros pela justiça eleitoral. Mas, para as candidaturas de presidente e vice, o aplicativo não aceita denúncias. Neste caso, o eleitor tem que fazer a denúncia por meios tradicionais. A secretária da Corregedoria do TRE de Santa Catarina, Renata de Fáveri, explica que para denunciar, o cidadão precisa se identificar e ter provas. O eleitor, ao se deparar com uma irregularidade, uma situação que ele entende suspeita, ele pode, utilizando o aplicativo, baixar foto, bater fotos, gravar vídeos. Ele deverá se identificar, porque não serão aceitas denúncias anônimas, e incluir o maior número de detalhes possíveis com relação a essa conduta. Então, em que rua, em que horário, quando se deu, se há alguma pessoa identificada ali na situação que possa ser identificada, é importante que o maior número de detalhes seja informado. Quando o eleitor se identifica, não quer dizer que o nome dele será divulgado como autor da denúncia. Ele tem direito a sigilo. A identificação do eleitor, do denunciante, é obrigatória, até porque não recebemos denúncias falsas, que não têm nenhum conteúdo. Mas o cidadão desejando, ele informa e a sua identidade será preservada, prosseguindo a investigação com relação aos fatos noticiados. Legenda Adriana Zanotto